Mano este jogo está muito bem pensado, sinceramente, está muito bem pensado. Está bem fixe. Curtiste? Curti. Vais-te fartar dele. Vais ser um bom fartar dele? Claro. Vais cedo ou mais tarde? Vais a nada? Então vou como? Vais sempre a carregar a space? Se fosse ali. A pessoa a fazer o mesmo que eu? Estás também aos saltinhos? É. Acho que é mais rápido aos saltos, não é? Parece os golfinhos. Então se fosse possível vou fazer isto. Dá. Dá? Então não dá. Não dá. Não precisas bater com os pés no chão para subir para cima. Se tu fores bom nadador, consegues fazer um splash. Bom nadador. Sabes que a minha alcunha é o Felps 2 e meio. Saltos para a piscina. Olha. Saltos para a piscina. Olha se a gente ainda andasse com os carrinhos aqui. Imagina. O que é que está aqui a dormir? Um viado. Olha o Justin. Teu amigo. O que é isto? O que é isto? Isto porra. Ah, olha-se. Olha aqui mais outro. Tu és bem da banho. É. Sou de olhão. És de olhão. Ai, é puto. Olha lá este castelo. Isto sim é um castelo. Ai, é com caraças. Vão porra atrás de mim. Queres tentar matar? Para. Ai, paraste em cima de outro. Ai, são dois. Foge, 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 foge. Ui. Vou take speed. Vou morrer outra vez. Ah, se morreres também. Vais fantasma. Melhor os gajos a falarem lá dentro. Não dá para eu entrar. Requer a chave da guild. Dias do portão. Ah, mas gajos têm zonas partidas. Eu não tenho uma cobras. Estás a vir? Estou. Que esta moça? Estas minicobras? Estava a tentar entender este bioma. Mas, de noite é difícil. Não vejo quais recursos tu? Pá, é como eu to... Olha, rato. Deixa eu ver aqui. O que é isto, Rock? Deixa eu ver se eu tu ir para casa, já. Lá, a meia-noite, estamos em casa. Temos bem afastados ainda. Olha, começou a desvirar para a direita, vamos na direção da larva gigante. Já, já, já. Bem, o que é que uma pessoa faz quando está a ser perseguida por esqueletos no meio da noite? Come melões. O que é que achas? Curtes? Estou a comer salmão. Pronto. Olha, este bioma tem os mesmos bichos que tem no... O que é isto? Mentira. Já viste este gajo enorme? Concordo-nos. Que porra. Ih mano, está aqui um gajo enorme, concordo-nos. Como é que ele se chama? Eu acho que são passivos. Swamp Lizard. Ih, são enormes. Eu não tinha visto o gajo. Estamos aí bem. Estamos. Ih, está aqui um buraco. Caraças. Os zombies, meu. Estão. Vem-te vindo. Devagarinho. Deixa eu ver. Ok. Porcos. Porcos. Comim que a gente vai para a árvore. Tinha um buraco atrás de mim, meu. A correr atrás de mim. Yeah. Estamos dentro de água. Estão para a árvore. Estão para a árvore. Olha, cuidado aí com esses escuetes. Não vais para cima deles. E vai para cima. Eu não vi o gajo. Só vi o outro lá de cima. Não. Que porra. Olha, deixa eu partir aqui. Ok. É aqueles escuetes. Vês? Eu não quero isso. Eu quero é ver se eles dropam items. Eles as vezes dropam tipo mascaras e coisas. Yeah. Aquilo é uma espécie de labirinto. É mesmo por aqui. Anda. Faz aqui a entrada. O que é isto? Foreign Wood City. Será que é uma casa? Ah, é uma árvore. Epá. Zombies do Cata. Ok. Já passámos da meia noite. Porque até há aí outro zombie. Segue-me mesmo. Espera aí. A passagem é isto aqui? Isto é um labirinto. Não sei se já te apercebeste. Não. Fica de dia. A gente quer apreciar as paisagens naturais. Peselguinhas. Meu lindo. Música para os meus ouvidos. Dois de cabeça e chantem. Chupa-me a galga. Até aqui tem pessoas meu. Lá vem o gajo que tem 3 pintores na cabeça. Quem? Ah, os fãs. Zombies. Bora aqui ir dizer olá ao pessoal. Vamos perguntar se podemos morar com eles. Que? Para lá. Ai. que? Que? Que se. Perdida, stated nele nosso. Vamo levar uma galinha. Hoje eu fugi com uma galinha Apesar alguém Eles apanham-me um instante Bora, bora, bora Bora tirar as galinhas de lá dentro Anda, anda, anda Tirar os bichos E depois fugimos, se eles baterem começamos a fugir Eu sou de outros parantes Não é normal Eles não fazem nada Olha essa vaca curtiu-te Está atrás de ti É macho Uma vaca macho, como é que é possível Bem E ainda vamos roubar os Aqui as plantações Se tiver Deixa ver Tem cá nada Oi Vou-te pôr aqui uma cena Vou-lhe plantar Porque sou simpático Vou plantar Estou-lhe a plantar coisas Milho Olha eles a voltarem a pôr os animais Lá dentro, puto Eu não consigo tirar isto O quê? Tenho uma caixa na... Ai meu Deus O que é que se passa? Estás com uma caixa? Estás com uma caixa? Estás com essa caixa? Não consigo te largar a caixa Ah porra, não viste os gajos de ti Para voltarem a pôr as coisas cá dentro Vou-lhe atrapalhar-te Vou-lhe atrapalhar-te Ó bisagas, mas para onde é que tu vais com essa caixa? É o único sitio onde eu posso pôr a caixa Larga a caixa Então mas tu plantaste-a porquê? Bisagas É da China Bora, bora, bora tirar outra vez as coisas Ah tem aqui comida, bora, bora Anda tirar as cenouras Olha na casa deles Olha na casa deles Ah Olha na casa deles Não vai lá, vai tirar enquanto eu estou aqui a tirar as cenouras A estreia Podes abrir as casas de todas Olha está-me a bater Ela está-me a bater, puto Vai vai vai, tira as coisas que achás fixe Enquanto eu corro aqui um bocadinho. Ia puta, está-me a acertar ela. Tenho que correr. Já estão dois atrás de mim, bora fugir. Estás ouvir? Isto não dá para passar por aqui. Isto é o final. Estamos aqui por aqui. Oi, vou morrer puto. A gaja já parou. A gaja está a ganhar speed não. Eu também. Corre. Olha, eu morri. Dropei qualquer coisa. Tenta matá-la puto, ela está vermelha. Por que eu não consigo apanhar a cena? Apanhaste? Bora, bora, bora. Foge. Porra, é só porque eu roubei cenouras. Tiraste alguma coisa da casa deles? Não tirei quase nada. Só tinha era pedra. Tinha... Alguma comida. Era assim nada de interessante. Tinha corda. Quanto era na hora em que apanhaste? Deve ter logo dropado o maior, não? A era na hora... Acho que dropaste para i10. Também. Guia-me lá então para a cidade da árvore. Vai, 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 vai. Mas tu não... Tu não conseguias dropar aquilo porque tu tinhas posto... Na coisa de pôr no chão. Pois. Pronto. Pronto. Isso. O escape volta... Volta atrás. Ah é? É. Nude. Vai em frente que é para eu apanhar aquele cristal. Ok, está. Mas estava a acontecer ali uma coisa bem estranha. Eu estava sempre a regenerar o meu sprint. Constantemente. Ele... Ele estava... E a gaja estava sempre a correr bem rápido. Pronto. E eu também estava sempre a regenerar o... O speed. Não sei porquê. Não sei o que é que aconteceu. Olha, já estou vivo. Olha. Aqui é um bom sítio para mim. Isto é com paror. É. Tem boas árvores. Estão. Este sítio tem o mesmo que o nosso. Isto é o mesmo bioma. Mas onde é que está a árvore grande? É aqui. Esta porra. É a floresta só. Não é? Não és uma árvore grande? Não. Tu foste. A direita. A direita. A direita. Como é que está essa árvore grande? Não vejo. Parece um repolho. Um repolho. Eu digo a direita. Eu digo a direita. Ele vai em frente. Eu não me vou mexer. Eu estou aqui parado. Estás para a dopa de uma coletação? Hã? Possa foda. É tudo. Eu acho que tu estavas a ver outro gajo. E começaste-me a indicar tudo errado. Não era a tua camisola. Tu não vês uma árvore grande, meu homem? Não vejo nada, nada. Ei, porra. A árvore vai andar grande. Possa mano. Estás a bater alguma coisa? Não. Eu estou exatamente no tronco da árvore. No símbolo do map. Do minimap. Estou parado. Olha. O tronco da árvore. Ya. Está aqui um gajo ao pé de mim a bater. Numa árvore. E agora eu vou começar a bater. Também num esqueleto. E agora? É para ir para onde? Só queres brincar? A árvore ali, meu. Olha aqui. Que coisa tão grande, meu. Que coisa tão grande, meu. Uma coisa tão grande. A sério, meu. Que coisa tão grande. Que coisa tão grande. É o bicharaco. É o bicharaco. Finalmente, passado 24 e meio anos, vamos voltar para a nossa casa. E não vimos tudo. Faltou-nos. Faltou-nos ver o gelo. E deve haver mais coisas. E ali. Mais gente. Ui. E tem ali uma base ali. Não dá-me um gajo com um carrinho. Dois. E aí. Já reparaste que nesta base tem ali um monte de não sei o que de branco. No meio. Esta. Um monte branco. E ali. Salta. Uma rocha. E aí. Fazia parte do mapa. Iiii. Só mata-se. Só tira-se. Isto de pedra. Vai demorar séculos. E já deve ter um suporte de ninguém. Então vou fazer uma. Oh. Observe-se. Deixa-me contar-te uma coisa. Ao pé da nossa casa. Nós temos uma mina de pedra. Tipo gigante. Com pedra infinita. Nós estamos num sítio bacano. Acredita? Olha lá para dentro, China. Já. Estou a ver. Estás a ver os bois. Estás a ver? A gente podia roubar um caraças e fugir. Queres ir lá? Bora, bora. E como é que tu vais roubar? Estou deixado? Pá. Há sempre uma coisa que está a partida. Ando. Ando a tentar encontrar. Nós vamos aqui à volta. E eles são bois. Ah. E então? Não conseguem atacar com o boi? Vou lançar magias. Ainda não vi ninguém de arcos. As setas acho que são para as torres. Isto cá para mim está bem guardado. Não dá. Não dá. Não dá para passar. Muito bom. Bora. Vem embora. Ves para a nossa casinha. Vem embora. É importante meu. Isto é bem importante. A gente ver o mundo. Saber o que é que é. Estou a ir para casa. Estou a ir para a racha. Estás a ir para a racha? Estou. Estou a ver. Aqui um penso. E pronto. Tem que andar sem para trás dele. E ele aperte-se. Fecha. Olha. Lembras-te quando a gente viu a base a primeira vez? Estou exatamente do outro lado. Passei a base toda. Contornei e passei-te em frente. Vai mesmo para a racha meu. Para o desfiladeiro. Estou. Estou na racha. Estou a ver uma base lá em baixo. Espera aí. Fica ai, fica ai para... Tem um oásis É bonito Um oásis? Oásis novos Está ali em baixo, olha ali O rio Se der para eles pescarem Vou dar um mergulho Solta Não perdi saúde sequer Olha, está aqui um vendedor O que é isto? Eu estava a brincar mas é mesmo Olha, é lá para comprar Eras mais isso Eras mais Ai, se és obeso, olha que fixe, não é? É, mas é Isso é o... a pessoa está a dizer, o sexo 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 O sexo